Neste último episódio, dedicado a Chico Buarque hoje, no dia 19, em que Chico completa 80 anos bem vividos, eu quero agradecer a sugestão do meu amigo, professor, escritor, Pedro Borges, meu xará, querido, lá de São Paulo. O Pedro me sugeriu a leitura de feijoada completa, porque Chico está fazendo aniversário hoje, que é uma quarta-feira, e é dia de feijoada. E vejam que genialidade de Chico, conseguir colocar a receita de uma feijoada dentro de um samba. Aliás, Chico não foi o único a colocar a feijoada dentro de uma música. Vinícius de Moraes também fez isso. É muito interessante essa coisa que o carioca tem com a feijoada. No caso do Chico, é a letra de música. E no caso do Vinícius, é um poema chamado Feijoada Minha Moda. Pois é. Tanto Chico quanto Vinícius, como dois grandes brasileiros, era um apreciador, bom, Chico é, né? Então, tanto Vinícius quanto Chico, dois grandes apreciadores da feijoada. O Vinícius fez Feijoada Minha Moda, e o Chico a feijoada completa. Um belíssimo samba, como vocês terão a oportunidade de ver, celebrando esse lado alegre da vida. Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada por um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão, e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tiragosto. Uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja baía ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tolcinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça o bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira, pra melhor temperar a couve mineira. Disse que tá dura, pendura a fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Pois é, viva Chico 80 anos. Não só pela feijoada, mas pelo seu grande e inovidável talento.